Fala, galera! Aqui é o Abut, e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Soul.io, velho. Esse joguinho que eu já tô no level 67, quase level 68, já liberei um monte de skin rara, maneirona, velho, olha isso. Um monte de skin, o máximo de skins clássicas. É, mano, eu consigo liberar o máximo também de skins de movimento, e dá pra comprar, hein, cara? Cara, mano, eu vou liberar a última skin de movimento, eu quero tudo do melhor. Então eu vou comprar essa skin aqui, vou colocar... que cor eu coloco nela, velho? Gostei dessa cor aqui, bora selecionar, deixa eu mudar a fonte. Cara, vou guardar um pouquinho pra comprar essa última, hein? Vamos jogar com essa daqui, bora dar um play e bora jogar no modo Battle Royale, e vencer no modo Battle Royale com a skin mais rara de movimento. Mas antes disso, eu preciso mudar meu nome aqui, que tava Abut Plays. Pra quem não sabe, Abut Plays é o meu segundo canal que eu posto as gameplays quando eu jogo, quando eu treino, jogo em os maneirões. Eu posto lá treinando, e vocês assistem. Então se vocês não conhecem, Abut Plays é o meu segundo canal. Entra aqui embaixo na descrição e vai lá no Abut Plays. Bora lá, bora tentar ficar em primeiro lugar aqui no modo Battle Royale, com essa skin super rara de movimento, mano, a mais rara de todas de movimento. Cara, sempre tem aquelas estrelinhas por aqui, velho. As estrelinhas ajudam demais. Só que quando você não acha... Ó, esse daqui, ó, esse daqui comeu uma estrelinha, velho. Só que quando você não acha ela, você começa numa baita desvantagem. Ó lá, achei uma, boa demais. Achei uma estrelinha, já tô com um pouquinho de vantagem. Achei outra, vamos descendo. É sempre em linha reta, cara. Onde você vê uma estrelinha, vai descendo mais ou menos em linha reta, que a chance de achar outra é grande. Se alguém não pegar, é claro, né? Geralmente aparece três, quatro estrelinhas em linha reta. Agora, velho, eu quero vir aqui, porque eu preciso começar a devorar a galera já. Se eu não começar a devorar a galera, eu vou ficar em desvantagem. Então vamos vindo pelo cantinho, aquele cara tá maior que eu. E quando a galera vai... Aqui, outra estrelinha. Eita, cara, o cara é gigantesco. A galera vai fugindo da borda, eu vou lá e como todo mundo que tá fugindo da borda. Olha aqui, cara. Chegou aqui, comeu tudo. Caraca, o cara tá maior que eu. Mano, o cara tá muito grande. Vai atrás do outro ali. Sai fora, rapaz. Não, o cara tá gigantesco. Nossa, tem o outro maior. Lascou mesmo, velho. Come aqui, boa demais. Agora eu acho que eu tô no tamanho dos caras lá. Só que, mano, nessas horas eles devem ter pegado os caras já. Eles devem estar gigantescos, velho. Olha o tamanho desse cara aqui, ó. Chega nele, chega nele. E, boa demais. Calma, agora eu vou comer ele. Vai pra cima. Aqui, boa. Ah, não. Que isso, mano. Cara, gigantesco. Não tá dando sorte. Eu vou com essa daqui que eu adoro jogar com ela, cara. Pra mim, uma das skins mais bonitas. E vou com a cor vermelha que é clássica. Bora lá. Olha lá, já deu sorte. Jogar com skin premium dá muita sorte. Vi uma estrelinha em cima. Vou descendo porque a chance de ter outra é grande. Sempre em linha reta. Caraca, ó. O cara comeu. Ele comeu outra estrelinha que eu tava procurando. Que cara chato. Vamos lá, vamos procurando. Começou, sai procurando estrela, velho. Aqui. Essa é a minha vítima. Eliminei, boa demais. Agora eu volto por aqui de novo porque às vezes as estrelinhas nasceram novamente. Caraca, velho. Só tem 19. Meu Deus, a galera deve tá crescendo muito rápido. Aqui. Nossa, eu dei sorte. Mano, essa eu vou vencer. Tô com sorte. Achei duas estrelinhas, velho. Tô com sorte e tenho uma chance gigantesca de vencer. Se eu tivesse um pouquinho maior, eu tinha comido esse cara. Ele vai ser um mega do adversário no final. Calma aí. Pega aqui. Pega aqui e vamos correndo. O tempo é muito curto, cara. Tem que aproveitar o tempo. Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Aqui. Caraca, eu consegui comer esse cara. Não deu, velho. Mas eu tô muito maior que ele. Eu tô muito maior que ele, mano. E esse cara aqui vai. Não deixa ele pegar ali. Vamos atrás dele. Boa demais. Mano, eu tinha que achar o primeiro. Eu devo estar em primeiro. Eu tinha que achar o segundo pra garantir minha vitória. 4 mil pontos. Sai fora, rapaz. Calma. Cadê aquele gigantesco? Aqui o Michel. Ah, não. Tem um cara maior que eu. Como assim, velho? Tem um cara maior que eu? Eu não acredito nisso, mano. Sempre tem um cara maior, velho. Ai, será que ele tá maior? Não acredito, velho. Ele não pode devorar o resto. Ele tá maior. Eu tinha que dar uma batida nele. Consegui dar uma batida nele. Caramba, mano. Ele vai perder. Ah, não acredito. Tem um cara maior. Tem um cara maior, mano. Será que ele consegue me devorar? Não consegue. Vou vencer. Mano, que vitória épica, cara. Caramba. Que vitória épica, velho. Caramba, uma das melhores vitórias que eu já tive nesse jogo, velho. Que sorte que eu tive na última partida, velho. Que sorte, que sorte, que sorte. E eu preciso dessa sorte novamente. Gente, vamos subir pra ver se eu acho a estrelinha. Aqui é o lugar perfeito. Ó, não morreu um cara ali? Como assim? Vamos na concentração 36 players vivos. Eu consigo pegar esse cara? Ah, boa demais. Comecei a eliminar dois. Eliminei dois. Nem precisei da estrelinha pra crescer. Eliminei três. Três, três. E se eu consigo? Vou de lado. Ele vai crescer ou eu também? E eu não vi se ele desceu. Ah, rapaz. Caramba. Aqui. Acho que eu devoro ele. Eu acho que eu devoro ele. Por que o cara tá vindo atrás de mim esse besta? Boa. Consegui. Caraca, eu já devorei quatro, cinco. Tô jogando demais. Mas com certeza deve ter alguém maior que eu, velho. Esse cara cresce muito rápido. Vamos seguindo. A skin vermelha tá me dando muita sorte. Ali. Aquele amarelo parece que tá melhor que eu. Vou conseguir devorar ele. Ai. Ah, não. Vai fora, rapaz. No. Bate, 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 bate. Boa, boa, boa. Me salvou. Caraca, ele me salvou. Ah, ele me salvou. Mano, vai ser outra vitória. Vai ser outra vitória. Só torcer pra não ter ninguém maior que eu. O mapa tá grande ainda. Esse tá pequenininho. Não tem nem chance contra mim. E... Mano. Se ferrou. Eu vou vencer. Aprende a jogar com o Abut, mano. Aprende a jogar com o Abut, mano. Galera, seguinte. Novamente, em primeiro lugar, com uma vitória épica, cara. Duas vitórias épicas. Nesse vídeo, madeirão, cheguei no level 69. Comprei a última fonte. Tenho as melhores skins do jogo. Mano. Deixa o like, se inscreve no canal e comente aqui embaixo nos comentários. Bolota épica. Bolota épica. Por quê, mano? A Bolota teve uma vitória épica aqui no joguinho. Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixa sugestões de jogos aqui embaixo nos comentários. Faça alguma pergunta para o Abut. Me siga no Instagram. Valeu e... Tchau!